Nozomi? Que rápido. Nozomi? Nozomi. Eu escolho a Honoka. Eu... Quero trabalhar com a Ryo. O que vai ser? Quem vai escolher a Ryo? Eu quero a Ryo também. Agora sim! Começou! Isso! Eu fiquei surpreso. Eu não tinha ideia que o Daeguion se sentia assim. Bem me interessa. Dava pra ver na cara dele. Sua de que? É sério. Não seria nenhum absurdo se a gente começasse uma briga. Eu sou homem. Não vou desistir tão fácil. Ele tem um lado intenso.